Bom dia a todos gente, estamos aqui para mais uma aventura Eu não sei como eu guardei essa isquinha osso, ela caiu hoje, então eu vou usar ela Ela é pequenininha, mas vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa com ela hoje A isquinha osso aqui é muito bom Vou dar uma treinada aqui com essa isca, depois eu vou para a ceva ali embaixo Vou tentar a lama aqui, se eu tomar uns escorregão vocês não ligam, tá gente? Vou tentar a lama Vou botar a espuma em cima Opa, a colher dele já está me levando para baixo Não, por enquanto não Vamos dar uma jogadinha aqui em cima Pega alguma coisinha Hum, gostei do pesquinho Aqui na seca pega bastante o cuno E está bem baixo Aqui é a certeza, quer ver? Olha lá, atacou Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei Eu sabia Eita É grande É grande É grande Gente É grande É grande É grande Gente Olha a varinha Olha a varinha Gente É bitelo Eita Tucunão Tucunão lindo Tucunão lindo Que beleza Gente Vamos lá abaixo aqui para não atrapalhar a pescaria dos homens Estão pescando ali Aí beleza Aí Olha gente Coisa linda Rapaz O pior nem é isso Eu perdi O alicate de contenção Eu estou sem o alicate de contenção Rafa Deixa eu pegar o alicate normal aqui Para me tirar Deixa eu pegar ele na mão Deixa eu pegar ele na mão Ó gente Coisa linda Tucunão Tucunão Hum Hum Beleza Fecha 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 Já estou atrapalhando-se Vamos lá Vamos lá Solta para a ladinha Opa Aranha Boa notícia Está quase aparecendo já a ilha Peguei 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 Não Eu não vou Eita Hehehehe 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 Olha o tamanho meu Que trairaça É Vou ter que pegar Olha o Rápido Peguei 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 Perigo É isso Na rapidez A gente perde Olha o Opa Tem um Zão Enroscado É Abra a boca Abra a boca Coopera Senão Isso Ae Olha gente Entra aí daquela roxona Opa Opa Fui embora Opa Peguei Opa A piranha Traíra Hehehehe Vem com a trairinha Olha o tamanho da trairinha Bonitinho Bonitinho A minha pequena já dá um trabalho Atirar Que é forte Olha o tamanho da trairinha Olha o tamanho da trairinha A trairinha Ai Olha o tamanho da trairinha Sai a trairinha era ela, vem cá bico dono, eita, vem cá rapaz, era você né, não é tão grande que eu pensava não, mas é grande, eu sabia que você veio atrás, eu vi o rabão preto, ae, fila da mãe, ae, sem vergonha, rapaz, eu estou admirado, ela ainda está aqui, porque já está bem na seca já, geralmente ela já foi embora, nas águas tem muito delas aqui, vamos lá pegar outra, querendo pegar um tucuna, viu que ela já está lá do lado do rio, é rápida demais, opa, atacou, peguei, é o menor, e aqui, opa, é menor um pouco, vem cá minha filha, falei que nessa isquinha aqui, ela, ela ama, parece ela, é uma isca branquinha também, ó gente, menor um pouquinho, agora você não pula mais, vai ficar com medo um tempo, o rio está cheio ainda, lá para baixo, epa, atacou, lá para baixo, ainda está fora da caixa, até a próxima, até a próxima,